Olá meninas, eu sou Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas. Olha, eu tenho esse modelinho aqui, que eu já fiz ele há muito tempo. Quando eu comecei a bordar, eu tinha uma menina lá no Face, a May Mainart. Gostaria de mandar beijos para ela. Não sei exatamente se o nome dela é esse, mas ela vai saber que eu estou falando sobre ela. E ela foi muito gente boa comigo, ela faz esse tipo de chinelinho, tá? É um pouco diferente, mas eu aprendi com ela. E eu achei interessante porque é um chinelo que não vai... os materiais não são tão caros, tá? O que vocês vão usar? Vocês vão usar a meia pérola, strass aqui, ó. Os strassinho, aquele... esse strass aqui, acho que eu não sei se é o número... Não vou falar o número não, é o pequenininho. Vocês... a loja, a hora que vocês verem, elas te falam. Porque eu não vou falar o número para não falar errado, tá? Esses strass aqui para ficar bem delicadinho. Usei chatom. Vocês podem usar, gente, o chatom na cor que vocês quiserem, tá? Aqui eu coloquei um... um chatom... Assim, mais marrom, né? Contornei ele de strass também, olha só. Não tem mistério. Vocês... para vocês montarem esse chinelo, é só vocês visualizarem bem assim no vídeo, ó. Como que eu fiz para montar. Aí, a distribuição do material, do chatom que vocês vão usar, da cor, vai depender de você. Usei essas florzinhas aqui de acrílico que vende em casa de material, tá? Que vocês são acostumados a comprar, ó. Eu forrei essa sandália aqui com a fitinha no tom do chatom, tá? Eu peguei uma sandália branca, né? A top. E bordei. Forrei ela com uma fita, como vocês já viram. Forrei a fita na cor do chatom que vocês estão usando. Só isso. Vocês vão usar chatom, strass, tá? E essas florzinhas de acrílico, coloquei essas florzinhas aqui, ó. Que a gente acha em casa de material que vende lingerie. Qualquer casa de material você vende. Olha que lindo. Aqui na alça, eu usei essa pecinha aqui, pitanga, né? Que eles chamam. Coloquei uma pitanga, uma pérola número 4, uma pitanga, uma pérola número 4 e uma pitanga. Tá vendo? Só isso que eu fiz aqui na alcinha. Olha como que ficou delicada e bonitinha. É um chinelo diferente. O que que eu queria falar com eles, sobre... Com eles, sobre vocês. Sobre vocês. Essa é boa, né, gente? Falar com vocês sobre esse chinelo aqui. Pra colar, tá vendo aqui de baixo, ó? Ó. Eu usei o feltro, tá? Vocês vão pegar um pedacinho de feltro e vão arrumar o chatom nessa ordem que está aqui. Tá bom? Só isso. O chatom é da preferência de vocês. Pra cortar esse chinelo, o que é que eu queria falar com vocês? Ah, e pra colar esse chatom, eu uso a cola E6000. Tá, gente? Porque essa cola, pra mim, ela é excelente. Muito boa mesmo. Tá? Eu vou... A partir de agosto, eu vou ter dela para vender, viu? Com preço bem melhor. Com preço bem melhor. Vocês entrem em contato comigo a partir de agosto. Eu colei ela aqui, ó. Com essa cola. Ela é uma cola de contato. Você tem que passar aqui na pecinha. Passa aqui no filtro aqui embaixo, tá? Cola ela, espera cinco minutos. A hora que você pôr o dedo dela, assim, ó. Pra ela não tiver mais grudando o seu dedo, é porque ela já tá boa de você. Ó. Vocês têm que guardar essa imagem aqui pra você arrumar o chatom de vocês, tá? Vocês vão pegar uma sandália. Eu vou mostrar a vocês. É o seguinte. Vocês vão pegar uma sandália. Pode ser top, slim. A que vocês quiserem. Eu uso essa pecinha aqui, ó. Essa peça. Eu... Depois eu deixo lá no Facebook, no meu Facebook, o nome da loja que eu compro essa pecinha aqui, tá? Vocês vão cortar o seguinte. Se for um chinelo 33, 34, vocês vão cortar 10 centímetros, tá? Se for, mede e corta o tamanho. Se for 35, 36, 10,5. Se for 37, 38, 11 centímetros. Vocês vão medir e cortar, tá? Se for 39, 40, vocês vão medir e cortar 11 centímetros e meio. Aqui nesse pedacinho, você corta aqui as beiradinhas pra não ficar machucando o pé, tá? Cola a peça. Cola não. Então, costura. Usa o nalho 35. Essa pecinha aqui, você vai costurar ela. Tá vendo, ó? Ela não machuca o pé. Vem com a sua peça... A sua montagem de chatom que você fez. Que é esse aqui, ó. Você vem com a sua montagem. E vai colocar aqui em cima dessa pecinha. E vai costurar ela. Eu gosto até, gente. Vou até sugerir pra vocês. Eu passo a cola E6000 aqui. Colo. Ela é colada também. Eu gosto de colar. Aí, aqui no verso, ó. Tá vendo, ó. Aí, depois aqui, ó. Você costura aqui, costura aqui, costura aqui e aqui. Essa pecinha é toda costurada e colada. Olha lá embaixo pra vocês verem, ó. Tá vendo? Depois eu venho pra ficar mais firme mesmo. Eu colo aqui por baixo. Ó, tá vendo? Você não vê a peça. Você tira a correia do chinelo. Corta um pedacinho de feltro. Cola aqui embaixo. Tá? Olha, uma sugestão de chinelo pra vocês. Que vocês podem ter material aí em casa, né? Achei interessante. Tá? Não é caro. Esse chatom aqui você acha em preço bem em conta. É um chinelo muito bonito. E uma sugestão. Um modelo de chinelo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu já falei tudo. A pecinha que eu uso, eu já falei. O centímetro que eu vou cortar o chinelo. A arrumação aqui, tá vendo? Dos chatom. É só vocês olharem aqui. A cor e o tamanho. Se quiser, pôr florzinha. Se não quiser, vai da criatividade de vocês. Eu só estou dando uma sugestão, tá bom? O tamanho de strass, se quiser colocar maior, também pode. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão. Tá? Um grande beijo. Magnano Sena, do canal Havaianas Bordadas. Tchau, tchau.